Vamos falar de uma coisa que aprendemos ainda quando somos crianças. As três palavras mágicas. Vamos lá? Obrigado, por favor e de nada. Para muitas pessoas apenas o sentimento de estar sendo educado com alguém não basta para dizer um obrigado ou mostrar gratidão. Ainda quem possua dificuldade para reconhecer o valor das coisas conquistadas. Tem muita gente que realmente é assim. Muitas vezes é preciso um empurrão a mais. Se você se encaixa nesse perfil, saiba que a ciência mostra que ser agradecido tem uma série de reflexos positivos no seu dia a dia. Você quer ver? Então vem comigo. Vamos lá. Hoje eu estou aqui para falar de palavrinhas mágicas que deveriam estar presentes no nosso vocabulário todos os dias. Você sabe quais são elas? Qual é a palavrinha mágica que você acha que deve ser dita todos os dias? Obrigado. Desculpa. Bom dia. Te amo. São muitas as expressões que podem transformar o nosso dia de forma positiva. E nós separamos três delas. A primeira é obrigado. Você tem um coração grato? Você costuma dizer obrigada com frequência? Sim. Você acha que é uma palavrinha mágica que a gente deve usar todos os dias? Eu acho que sim. E é educação também, né? Muitas pessoas, assim, hoje em dia as pessoas estão muito mal educadas. A senhora costuma ouvir bastante a palavra obrigado? Não. Não? Não. E dizer? Dizer é bem difícil, mas de vez em quando a gente ouça. E você fala bastante? Eu falo. Obrigado, Deus abençoe. Eu falo muito. A próxima expressão que está entre as palavrinhas mágicas do nosso dicionário de boas maneiras é com licença. Bem útil em várias ocasiões. Você fala com frequência a palavra com licença? Sim. Para bastantes ocasiões a gente tem que falar, né? Em que ocasião dá para a gente usar a palavra com licença? Ah, por exemplo, a gente está num mercado, a gente quer passar. Tem uma pessoa, a gente fala com licença, eu preciso passar. Ah, várias situações do dia a dia, né? A gente precisa falar. O senhor costuma ouvir bastante com licença? Bem pouco. O que você acha disso? Eu acho que aí precisa mais educação a partir de casa, nas escolas, para poder conseguir o objetivo. E por último, por favor, você pede as coisinhas com jeitinho? Quantas vezes por dia você acha que você fala por favor? Eu acho que o dia inteiro. Eu mexo com gente, eu sou agente de saúde, então é o dia inteiro trabalho com gente. Obrigado, bom dia, mesmo que as pessoas não respondam. Mas eu faço a minha parte. O senhor costuma ouvir bastante a palavra por favor? Nem sempre, né? Às vezes a gente ouve, mas muito pouco. É uma questão de respeito, na opinião do senhor? Ah, com certeza, sem dúvida, né? É uma questão de respeito e muito respeito. E as pessoas precisam mais disso? Ah, com certeza. O mundo seria bem melhor, né? Anotou direitinho no seu dicionário? Então comece a praticar. Isso pode mudar o seu dia para melhor. Adotar palavrinhas de gentileza, como por favor, com licença e obrigado, é uma atitude do bem. Música Música